Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Vamos falar um pouco sobre responsabilidade. Não responsabilidade de um ponto de vista muito generalista porque isso é demasiado amplo, mas responsabilidade que todos nós temos neste mundo da desinformação. E já ouvimos tanto sobre desinformação, falsas notícias, ataques terroristas, mas, na realidade, nós também temos um papel nessa prevenção e no combate, aquilo que tantas vezes hoje nos faz desconfiar da informação que vamos obtendo quando estamos na internet. Quando pensava neste tema, há sempre uma frase que me vem à memória que eu ouvi há uns anos do ator norte-americano Denzel Washington, porque eu acho que é paradigmática deste cenário em que vivemos nos dias de hoje. Ele disse na altura, e eu acredito, não sei se será dele, mas ele disse num festival de cinema que quem não lê as notícias não está informado e quem as lê está mal informado. Sendo uma posição extrema, obviamente, há muito bom jornalismo, felizmente, o que ele quer dizer com isto é muito da desconfiança que nós hoje temos quando pensamos e quando analisamos a informação que vamos obtendo nas redes sociais, nos jornais e por aí fora. E, portanto, é importante nós também percebermos que, apesar de termos essa desconfiança, temos também que fazer algo que permita aumentar a confiança e quem sabe ajudar o Denzel, coitado, que ele também tem que confiar nas notícias. Fui tentar perceber os números nos Estados Unidos, até porque ele é norte-americano e eu queria perceber se nos Estados Unidos, sendo uma dimensão à escala, um país com uma dimensão enorme, até que ponto é que este tipo de sentimento era só do Denzel ou existia mais gente que achavam mesmo. E o que é um facto é que existem várias estatísticas e há três indicadores que eu trouxe que eu acho que são interessantes para essa conversa. Uma delas, ou um deles, é o facto de três em quatro americanos não se sentirem capacitados para identificar notícias falsas. Três em cada quatro e muita gente. Se pensarmos na dimensão dos Estados Unidos, é muita gente a porventura cometer o erro, um erro não propositado, de partilha de informação falsa. Então, se pensarmos que este número não é só nos Estados Unidos e pode também ser cá em Portugal, eu não tenho os números, mas provavelmente não será tão diferente, estamos então a falar de um problema que não é só uma coisa pequena que acontece ali no canto da nossa casa. E temos outros números que também dizem que há muita gente, neste caso 67% dos americanos, que têm a certeza que isto é um problema. E é um problema que afeta muita gente e que pode afetar muitas vidas de pessoas que não têm a culpa nenhuma daquilo que está a ser partilhado. E não só a vida individual, como o que vemos agora, com as guerras, com os coronavíos, com tudo aquilo que pode ser afetado e influenciado por esta proliferação de informação falsa, proliferação de informação que não ajuda ninguém a obter uma visão correta do mundo. E por fim, 38% dos americanos que sabem que acidentalmente partilharam informação falsa, fake news. Eu acho que 38% sabem, haverão muitos outros que não saberão. Eu com certeza que já partilhei sem saber o que eu estava a fazer. E estes são números que são importantes para nós percebermos a dimensão do problema que nos é colocado em frente e qual é que é o nosso papel em tentar minimizar ao máximo possível. E já falamos também aqui do coronavírus, que nos tem afetado infelizmente e continuam a afetar. E quando pensamos em 2020, quando no pico da doença, no pico desta desinformação que foi colocada, seja de um lado, seja do outro, sem opiniões pessoais, o que nós entendemos é que existem também dados que demonstram que nessa altura, meados de 2020, 6% era verdadeiro daquilo que era partilhado neste estudo no Brasil. 6%, 6 em cada 100 notícias podíamos confiar. 94 em cada 100 eram falsas. Qual é que é a perigosidade disto? Quando pensamos que, por exemplo, as mesinhas que eram ditas como sendo a salvação do coronavírus podem levar a que pessoas que não tenham a informação toda tenham comportamentos de risco. Coloquem a saúde pública em risco. Coloquem a sua própria saúde em risco. Porque não é só o facto de nos roubarem o cartão de crédito. Falamos também de coisas muito mais complexas como saúde pública, como terrorismo, como tudo aquilo que nós vemos aos dias de hoje a acontecer, infelizmente, pelo mundo fora. A dimensão daquilo que é partilhado é muito grande. Nós no Twitter, quem utiliza Twitter, partilham 200 mil milhões de tweets por ano. Se colocarmos estes números no contexto daquilo que é a nossa falta de informação em relação àquilo que é verdadeiro ou falso e a nossa velocidade partilha, o risco é ainda maior. E é maior porque a conjugação dos dois é muito, muito perigosa. E todos nós temos de ter essa consciência. Porque, senão, vamos continuar a alimentar uma máquina que não tende a abrandar. Trago um exemplo que eu acho que é, mais uma vez, paradigmático deste cenário. Há umas semanas, um agente do futebol, Mino Rayola, foi dado como morto pelos jornais italianos e, apesar de ele ter realmente morrido umas semanas depois, na altura que ele foi dado como morto, não era verdade. E este senhor, Tancredi Palmieri, que é alguém com alguma reputação na Itália, decidiu partilhar. Bem, como ele realmente depois confirmou que não estava morto, o senhor Tancredi Palmieri achou que devia justificar o facto de ele ter partilhado algo que não era verdade. Ele diz que não era para ser primeiro. Não era para obter cliques. Era só porque achava que era importante partilhar. E porquê que este exemplo é importante? Porque ninguém pediu nada. Ninguém nos pediu para partilhar. A mim ninguém me pede para partilhar. É esta nossa ânsia da partilha, a nossa ânsia de achar que temos uma função de partilha de tudo aquilo que nos cai nas redes sociais, que colocou o senhor Tancredi na posição de partilhar algo que na realidade não era verdade. E neste caso, declararam o senhor como morto quando ele na realidade não tinha morrido. E é a nossa partilha que pode colocar a próxima pessoa em risco. Porque essa ânsia de partilha, mais uma vez, ninguém nos pediu para fazer. E depois há também o papel das próprias redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram. E eu acho que é um papel interessante até pela dualidade que muitas vezes têm. E quando não o têm, têm um papel fundamental na prevenção, na detecção e acima de tudo na educação daquilo que é uma boa informação e uma falsa informação. No entanto, mais importante do que filtrarem, é importante que sejam éticos e consistentes. Não podem escolher aquilo que é boa informação falsa e aquilo que é má informação falsa, consoante interesses que não são desconhecidos, mas que vão ser conhecidos para eles. Este é um exemplo de uma deputada nos Estados Unidos que alegadamente, ainda não sei os tweets que ela partilhou, alegadamente partilhou informação sobre o coronavírus, várias vezes, violando as regras da plataforma, e essa informação não era informação validada. Neste caso, acreditando naquilo que o Twitter diz, é um bom exemplo porque suspendeu a conta da senhora, neste caso da deputada, e, portanto, preveniu que ela continuasse a partilhar. Eu não acho que, necessariamente, a suspensão da conta seja uma forma de resolver, porque ela vai partilhando outro lado qualquer. Eu acho que é muito mais importante educar em porquê que não se deve partilhar esse tipo de informação. Também não sei até que ponto é que a deputada percebia até que ponto é que essa informação era verdadeira ou falsa. E, portanto, cometemos esta necessidade, mais uma vez, de ser ativos, jornalistas, já ouvi hoje, todos nós queremos ser jornalistas, acabámos por partilhar e partilhar mal, e, neste caso, havia o seu conto a ser suspendido. Depois há o meu primo. Exato. Quem é o meu primo? O meu primo é aquele senhor que percebe tudo. Economia, sociologia, saúde pública, e ele sabe sempre quando o mundo vai acabar. Por norma, é num período de três meses em que vamos ter um colapso económico, vamos ter um colapso sociológico, qualquer coisa vai correr mal. E, obviamente, que eu faço isso com algum humor, até porque ele é boa pessoa e não tem culpa nenhuma. Mas o problema é que todos nós temos esse primo. E qual é que é o problema desse primo? Não é tanto ele declarar uma falência global a cada três meses. É o facto de quem está do lado de cá não sempre saber até que ponto é que isso é verdade. E agora pensamos na saúde mental das pessoas. Relendo aquilo nos Facebooks, nos Instagrams, começam a ter reação, começam a ter frustração, medo, tiram dinheiro do banco, metem debaixo do colchão, não querem ir à loja, não acreditam nos bancos, não acreditam nas vacinas, porque este tipo de informação que o meu primo, coitado, vai partilhando e ele acha que está a ajudar a sociedade, é aquilo que todos vamos vendo nas redes sociais como os especialistas de tudo e mais alguma coisa. Infelizmente, não é só o meu primo. Temos também nas televisões pessoas que percebem de tudo e conseguem prever mais ou menos tudo. Temos que ser capazes de entender que o nosso papel não é só ter cuidado, é também entender que quem está do lado de lá tem que ser capaz de entender aquilo que nós estamos a querer dizer. Porque a culpa não é sempre de todos os outros. É fácil culpar o governo, é fácil culpar os políticos, é fácil culpar os jornalistas. Na realidade, é fácil culpar qualquer pessoa. É muito mais difícil assumir a nossa responsabilidade. É muito mais difícil nós percebermos qual é o nosso papel em prevenir que os meus primos, e que os políticos, e que os jornalistas, e que toda a gente que vai criando informação que não é verdadeira, não o faça. Ou seja, educado para não o fazer. E eu não vou falar do ponto de vista técnico, até porque hoje tivemos isso. Eu acho que há muita forma técnica de validar. O que eu gostava de falar era do bom senso. O bom senso que nos falta tantas vezes no entendimento daquilo que devemos e não devemos fazer. E o bom senso diz-nos para não alimentar rumores. Minha avó gostava de uma boa fofoca. Mas não podia ir viral no Twitter. Era só na rua, lá em Fão. Agora pode ir viral no Twitter. Uma pequena fofoca pode ir viral. Por que é que temos de o fazer? Não interessa. A vida dos outros, sejam mais famosos ou menos famosos, não tem relevância. É deles. Deixem-nos ficar com ela. Vamos nos focar naquilo que tem realmente valor. E vamos nos focar em ler mais. Vamos nos informar mais. Essa ânsia da partilha não leva a nada. Sim, partilhar, claro. Quando é bom, quando tem qualidade, está validade, vamos informar. Mas vamos perder mais tempo a ler. Vamos perder mais tempo a informar-nos. Porque é isso que nos permite evoluir como sociedade. É quando o fizermos com mais qualidade que nós vamos ser capazes de fazer frente a esta evolução e à velocidade digital. Porque ninguém nos preparou nos últimos 12 anos. Ninguém nos preparou para o que aconteceu. Quem não nasceu neste mundo digital não foi educado. Mas se não fizermos nada, é um efeito bola de neve. Porque a velocidade vai ser maior em maior e nós vamos estar menos e menos preparados. Portanto, ler mais. E podemos ter opiniões. Toda a gente tem opiniões. É um mundo livre. Opinião é fácil. Mas deixem claro que é uma opinião. Refiram que é uma opinião. Não tem problema nenhum. Podem ter uma opinião completamente desalinhada com qualquer coisa. Estão no vosso direito. Mas deixem claro. Expliquem à pessoa de lá de lá que o deve interpretar como uma opinião. E depois? Depende dela acreditar ou não acreditar. Concordar ou discordar. Mas desta forma criamos uma confiança na comunicação. Confiamos. Eu não concordo. Tenho de concordar com tudo. E vamos focar em adicionar valor. Já chega do rápido. Chega do instantâneo. Chega do fogo de artifício. Não temos de o fazer. Não temos de ter cliques. Alguns ganham dinheiro, mas muitos de nós não ganham qualquer dinheiro com isso. Não interessa a partilha. Não teve 20 cliques. 10 partilhas. Não tem valor nenhum. A não ser que isso seja algo com valor verdadeiramente. E então a partilha e os cliques e os links não são o resultado, mas a consequência de um bom trabalho. Esse deve ser o objetivo. Fazer um bom trabalho. Partilhar boa informação. E os resultados vêm desse bom trabalho e não como o objetivo da partilha em si. A sociedade digital, se dissermos assim, é uma manta de retalhos. Hoje, evoluímos tanto, em tantas frentes. Hoje já compramos no digital, hoje já não vamos à loja. A pandemia ajudou imenso. Esta manta de retalhos, na realidade, todas as sociedades, enquanto evoluem, passam por fases de mantas de retalhos. Mas esta manta de retalhos tem que ser colada um dia destes. E não pode ser só amanhã. Isso é quando eu estou em casa, para limpar o pó. Isso é amanhã. Mas isto não. Isto não pode esperar. E precisa de todos nós, nesta sala, e quem não está nesta sala, que o entenda. Que colar estas partes é muito importante porque significa assumir a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade social na prevenção deste problema, que é um problema muito, muito grave. Não é só a pandemia que é grave. Isto é muito grave. E é muito grave ao ponto de afetar vidas de pessoas, afetar guerras, afetar eleições e afetar tanto aquilo que nós, tantas vezes, temos por sendo verdade. Já democratizamos tanta coisa. Já democratizamos informação, internet, acesso à educação. É a altura de democratizarmos a responsabilização e a nossa responsabilização na criação de uma sociedade digital mais limpa. Porque se o fizermos, e uma partilha a menos, pode fazer uma grande diferença. Se o fizermos, eu tenho quase a certeza que o Denzel Washington vai acreditar muito mais nas notícias. Obrigado.